Oi, Mônica, eu tô aqui do lado do Daniel Silva, ele é império da Caprichosa dos Pilares, e também da Império da Tijuca, que despelou semana passada lá no sambódromo, na série Ouro, da Sapucaí. Eu vou conversar com ele sobre essa reedição do samba da Portela de 95. Como é que foi, Daniel, cantar esse samba aí de 95 da Portela, que é a homenageada da Caprichosa? Bom dia, bom dia a toda a galera da TV Alerte. Ah, foi um prazer, né, não só pra mim, como pra escola inteira, um enredo maravilhoso, um samba icônico da Portela, né, foi vice-campeão do Carnaval. E pra mim é uma honra dupla, porque é um samba maravilhoso e que foi defendido pelo meu padrinho Richard na Avenida. Então é uma honra dupla poder estar mais uma vez entoando samba da Portela aqui na Avenida. Como é que foi o desfile da Caprichosa? O que você pode falar pra gente? Lindo, 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 lindo. Uma idade alegre, vibrante como sempre. Pra mostrar a força que a Caprichosa tem e, se Deus quiser, voltarmos pro Grupo A. Obrigada, Daniel. Parabéns pra você. Volto com vocês aí.